Olá, população de Nova Brasilândia. Com o resultado das fortes chuvas dessa noite, dessa semana inteira que vem chovendo, nós tivemos aí, nessa última noite, um alagamento muito forte dentro da cidade, onde tivemos o rompimento de adutoras de água em três pontos da cidade. Já consertamos todos eles e, nesse momento, estamos enchendo o reservatório da estação de tratamento. Acredito que dentro de meia hora e às seis horas da tarde, já estaremos liberando água para a rua e, até uma meia-noite, eu acredito que já vai estar restabelecida a água na cidade toda. Então, a gente pede a compreensão de todos aí, que economizem água ainda, principalmente nessas primeiras horas, até amanhã, para todo mundo poder usar um pouco de água. A partir de amanhã, eu acredito que daí já vai estar restabelecida durante a madrugada e aí amanhã a gente já pode estar usando água normalmente. Mas, é claro, a gente tem que usar água consciente. Graças a Deus, a gente pegou desde as cinco horas da manhã, mesmo embaixo de chuva, a gente, a equipe do SAAI, graças a Deus, todo mundo cooperou, veio trabalhar. Funcionários que não estavam de plantão vieram ajudar e a gente pegou com a equipe toda e resolveu os problemas. Muito obrigado e agradecemos à população do Brasiliano pela compreensão. Obrigado.